Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, o passo a passo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo reclipe, super lindo, né? Agora, pra Páscoa, bem fácil de fazer, tá? Ele fica bem em pézinho, assim, dessa maneira, ó. Então, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, pra fazer esse reclipe, a gente vai estar precisando de um pompom, eu vou estar usando um pompom bigodinho na cor branca, vou estar usando pérola número 6 e pérola número 8, algumas florzinhas, tá? Essas florzinhas prensadas, conhecidas mais como florzinha 3D, eu já adiantei, já deixei elas prontas, tá? Que ela é bem fácil de fazer, essa daqui, eu usei duas camadinhas e costurei um extraço de costura, tá? Quem tiver dúvida, deixa aí nos comentários, porque eu já tenho vários vídeos mostrando o passo a passo dessa florzinha, que eu vou estar mandando o link, certo? Eu vou estar usando essa folhinha também, ó, pra dar um charmezinho no pompom. Então, vou estar usando dois pedaços de tubo de extraço, cada pedacinho desse, eu vou estar utilizando com 10 centímetros. Deixa eu passar aqui a medida pra vocês, ó, 10 centímetros, cada pedacinho. Já aproveitei e já colei uma aqui, ó, pra adiantar o vídeo. Vamos estar precisando também, eu vou estar usando o cabelo de anjo, o folheado, que é pra gente fazer esse galhinho aqui, deixa eu mostrar, isso aqui está pronto pra você, eu vou fazer outro desse daqui, tá, pessoal? Vou estar fazendo um galhinho e vou estar usando essa florzinha aqui, e olha só, gente, como fica super lindo, ele fica bem em pézinho, tá? Então, bora lá, sim, a gente vai estar precisando de um biquinho de pato, eu esqueci de trazer o meu. O biquinho de pato meu também já está encapado. Então, bora lá, eu vou fazer aqui, eu vou colar, né, fazer a orelhinha do coelhinho. Então, pra usar esse tubo de extraço, eu vou só passar um pinguinho de cola, ó, vou passar um pinguinho da cola quente. E vou unir aqui as duas pontinhas, ó, formando a orelhinha. Então, aqui a gente vem, ó, e fica apertando até secar, até a cola, né, até a cola quente esfriar. Então, pessoal, a minha cola já esfriou, agora aqui a gente vai passar mais um pinguinho de cola aqui na lateral, e vamos unir essas duas orelhinhas. Então, vocês fazem a mesma coisa, aperta, e espera a cola secar. Já unir aqui os dois, as duas orelhinhas, tá, pessoal? Já está bem sequinha. Agora, eu vou mostrar pra vocês como vou fazer o meu galhinho, tá? Eu vou passar uma pérola número 6. Não, gente, primeiro eu vou passar a número 8, tá? Vou passar uma pérola número 8. Levo aqui pro meio, ó. E aqui é um arranjinho bem simples de fazer, tá? Ó, a gente vai girar, e aqui a gente vai pegar um dos fios, e vamos passar uma pérola número 6. Passei a pérola número 6, e aqui, ó, a gente gira. Então, pessoal, vocês estão escutando esse barulho, é porque está chovendo. Aqui, ó, dá uma giradinha. Passa mais uma pérola do outro lado. E faz a mesma coisa. Faz pra cá. E aqui a gente, ó, enrola. Daí, pessoal, que eu tô com fio de cola aqui, empendurado no dedo. Aí, aqui, ó, a gente vai girar. Ó. E o excesso de fio que ficou, vocês recortam, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou recortar o excesso do arame que ficou. Agora, a gente vai pegar as duas florzinhas, vou estar usando essas duas florzinhas verdes, vou colar uma na outra, vou passar um pinguinho de cola aqui nas duas pétalazinhas na parte de cima. Vou pegar a outra verde e vou colar. Então, aqui a gente aperta, e deixa nessa aberturinha aqui, pessoal, ó, sem a cola, tá? Então, colou, espera secar, tira o excesso de cola. A gente vem com a outra partezinha e vou colar aqui na lateral, ó. Então, vocês podem estar passando um pinguinho de cola aqui por dentro. Vai ser um modelinho muito bonito, fácil de fazer. Ó. Aí, essa partezinha aqui, a gente vai deixar ela aberta, que a gente vai colar em cima do pompom. E é só vocês esperarem a cola esfriar. A minha já secou. Agora, a gente vai pra parte do pompomzinho. Ó, pessoal, o pompomzinho vem dessa maneira, tá? Como vai mostrar a partezinha aqui de trás, olha só como vai ficar. Aí, sempre eu gosto de passar um feltro por cima, pra ficar um acabamento bem legal, porque ele vem dessa maneira, ó. Então, eu pego um pedacinho do feltro e colo aqui por cima, ó. Passa um pinguinho da cola quente. E vou colar essa partezinha aqui, pra ficar bem legal o acabamento do pompom. E olha só como o acabamento fica bem melhor. E agora, a gente vai montar o nosso arranjinho, tá? Eu vou montar primeiro, depois é que eu vou colar as orelhinhas. Então, eu vou pegar a minha folhinha e vou colar aqui, mais ou menos, no meio do pompom. Então, vou passar a cola em cima da folhinha, tá, pessoal? Acho que fica bem melhor, ó. Vou passar. E aqui eu venho e passo mesmo no meio do pompom, ó. Espera, sempre, né? Tem que esperar esfriar a cola. Esse galhinho aqui, eu vou colar ele aqui na partezinha aqui de lado, tá? Eu vou colocar ele de ladinho, igual que eu fiz com esse daqui, tá? Eu tô fazendo tipo pazinho. Tem vez que as mamães gostam do pazinho, já tem mamãe que gosta de usar somente um, tá? Então, como já tô gravando aqui pra o canal, eu já vou aproveitar e fazer o pazinho, né? Porque pode ser que a mamãe queira, então, já tem um, o pazinho disponível. Então, feito isso aqui, vocês esperam secar, que o galhinho fique bem seguro. Depois, é só a gente colar a florzinha por cima. Agora, eu vou passar cola nessa partezinha aqui, ó, da flor. Então, pessoal, já peço a você que ainda não deixou o seu like nesse vídeo. Se puder deixar, vou ficar muito grata. Então, essa partezinha da rosinha, ó, da florzinha rosa, eu vou colar pra o lado da folhinha. Então, aqui a gente vem, ó, e aperta bem e espera sempre a cola esfriar, né, gente? Agora, pessoal, a gente vai colar nossas orelhinhas, tá? Eu vou passar aqui um pinguinho de cola nessa partezinha aqui, ó, de baixo. E venho aqui e centralizo aqui no pompom, aqui por trás. Ó, e aperta bem e espera sempre a cola secar. E está quase pronto. Agora, é só a gente colar no biquinho de pato. Então, pessoal, olha só, já secou. Agora, a gente vai passar a cola quente nessa partezinha aqui de baixo. E vou passar também um pouquinho de cola nessa partezinha aqui de baixo do pompom. Pra fixar no biquinho de pato também. Então, eu venho aqui, passo a cola quente nessa partezinha aqui. Aqui também, ó, nessa parte do pompom. Porque essa partezinha aqui, ela vai ficar colada no biquinho de pato. Então, eu venho, pego meu biquinho de pato. E aqui a gente centraliza. Tá, ó. E segura bem aqui do outro lado. Ai, que nem meus dedos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como vai ficar aqui, ó. Essa partezinha aqui, ela tem que ficar bem coladinha em cima do biquinho de pato. Então, você segura. E espera a cola secar. Então, pessoal, olha só, eu já finalizei, ó. Como ficou aqui, que por trás também o acabamento ficou bem legal, tá? Tá bem fixado o tubo no biquinho de pato e também na partezinha do pompom que eu coloquei a cola na lateral. E olha só, pessoal, o resultado como ficou maravilhoso. Super lindo. Fica um charme na cabeça das princesinhas. Então, pessoal, já peço a você, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.